Duas, duas vezes por ano, a Faros faz uma liquidação de arrebentar em fevereiro agora. Ela fez uma de roupa de verão, foi um sucesso, não foi? Nossa, acabou tudo. Acabou tudo, então ela resolveu repetir a dose e fazer essa liquidação de inverno também. Você sabe que nós moramos num país tropical, São Paulo, por exemplo, tem todas as estações do ano num dia só. Então, você não vai ser boba nem nada de perder essa promoção de inverno dentro do mês do inverno, né, na estação. Gente, na verdade é uma liquidação com até 50% de desconto. E você vai facilitar em quantas vezes? Nós vamos fazer em quatro vezes, coisas que a Faros nunca fez. Ou então, se você não tem dinheiro, me dá um cheque para 60 dias direto. Ela endoidou de vez. Posso falar assim? Sinceramente, você endoidou mesmo. Porque o preço da Faros, nós todos já sabemos, já é um fato consumado, que é lá embaixo. Por quê? Porque direitinho da fábrica, o pessoal trabalha num capricho e coloca o preço realmente lá embaixo, porque não tem intermediário. Então, você é que sai ganhando. Esse casaco é um exemplo disso, né? É um casaco de viludo, gente, com detalhe todinho, couro, no capuz, os botões. Ele é sete oitavos, tudo. Esse casaco está R$ 49,90 até o número 60. Você viu que preço? R$ 49,99 aqui. Olha esse que lindo. A mesma coisa, sete oitavos, tudo. R$ 49,90 até o 60. R$ 49,99. E vem aqui que tem o blazer também, com detalhe em couro, não é? Isso. Esse é um exemplo do 50%. Gente, está R$ 29,99 os blazers, com couro, tudo, até o tamanho 60. R$ 29,99. Tem vários tipos, tá? Do R$ 46,00 ao 60, você vai ficar elegantérrima, né? Porque aqui na Faros, a moda é bem atual, né? É bem jovem, bem descontraída. Tem que sair daqui linda. Ai, claro que vai sair linda. Porque toda gordinha é linda, eu acho. Ai, você é linda, gordinha. E você também é linda, vai ficar assim, como a Midi, né? Bem vestido e arrumado. Não é que a gente é gordinha, que vai dar, eu acho. Claro que não. Imagina, não pode. Olha só, esse conjunto, eu não acredito no preço, Midi. Gente, é o conjunto, eu vou deixar você falar. R$ 39,99, um senhor conjunto. Até os 60, gente. Esse aqui também, com detalhe em couro, olha, aqui na gola, na manga. Esse também tá tudo com 50% de desconto, é o conjunto, gente. Ó, o detalhe, não é, do elástico. São peças básicas que você pode usar direto, olha. Mostra, olha que coisa. R$ 39,99, aí você vai dizer, ai, não tem. É preço bom, com roupa de verão, eu digo, tem. Esse vestido longo. É lançamento. Digo o preço. Olha a vinda aberta, para ela ficar bem sensual, R$ 25,00. R$ 25,00, imagina, e esse conjunto de seda, quanto? Conjunto de seda, R$ 49,99 até os 60. Esse aqui também, que a Mídia está vestindo, ó. É um conjunto de linho bem fresquinho, gente, R$ 49,99 também. Mostra, mostra a Mídia daqui a pouquinho, olha aqui. Várias boas de verão, masculino, feminino, lingerie. Vem cá, bonitona, mostra, olha só, viu? E o preço maravilhoso, todos os dias, de segunda, sábado, das 9 até as 6. Domingo não abre, porque eles vão descansar. Aqui na Rua Duratório, 1066, na Moca, no Cambusí, Santana, da São Bernardo. E agora, no sábado, dia 15, vai ser inaugurada a loja de Moema. Então, está todo mundo convidado para fazer um tintinho e tomar um vinho, né, Mídia? Eu estou esperando todo mundo para conversar comigo, gente. Na Lameda do Zinhambiquara, às 9h66. Vamos passar um telefone? Vamos, 6601-6209. É a Faroz esperando você.